Fala minha família, fala minha galera, galerinha é o seguinte, 8h30, segunda-feira e vou sincero a vocês, o vovô não tá com muito papo não, comigo não, não tá com muito auê, com muito chamego não, então o que aconteceu, o que aconteceu na rádio, dizendo que tinham pega o caneco dele e tal, bicho se espalhou no grupo da família, se espalhou aqui na região, então é o seguinte, consequentemente vai dar uma saída, vai pra um lugar, volta, a galera começa a falar, então ele tá puto comigo, vou chegar lá, fazer um vídeo pra mostrar pra vocês, mas a minha vontade não é ir lá, então tem que ter um plano B aqui que eu já tô pensando, mas eu vou lá, que eu sou escroto, eu vou lá, não vou ficar nessa que não, eu vou lá, bom dia minha família, bom dia minha galera, uma semana abençoada pra vocês, corram atrás dos seus sonhos e acreditem no pai, acreditem no pai, porque só ele é capaz de dar as suas conquistas, saúde, é o que eu desejo de bom pra vocês, vamos embora família, começando a semana, agora que eu tô com vontade de ir lá, tô sem nenhuma vontade, mas é pra apanhar mesmo, é coisa de otário, coisa de otário eu tô fazendo aqui, mãe, porque Binho foi falar, pô, meu nome, eu disse, eu disse a Mamute, fala meu nome não, pô, Mamute foi, eu botou meu nome, ele tá puto comigo, vou enfrentar, ele viu um desenho eu tô com medo, velho eu tô com medo, velho a galinha pita, galinha pita, galinha pita calma, 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 por favor, por favor, ei essa porra não desliga mais, não, eu vou pegar, 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 ah, você fica aqui, tu quer, tu quer o que aqui, 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 sim, ei, ei, pô, ei, eu quero falar sério com o senhor, eu também, eu também, eu não quero mais papo com você, você pode se lascar pra lá, entendeu, olha, eu não quero córdia com você, não, não, não quero sentar não, pode se lascar pra lá, olha, você, você, você com aquele cabra safado do seu macho com aquele bio safado, dele seu macho gigante que vai ser macho mastiquei mastiquei macho seu, macho seu, o bio da raiva deve ser macho seu Ei, respeitei, olha, por favor macho seu, macho seu Ei, 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 calma, calma eu não me enfeenico, rapazinho mais de rapazinho com todo o respeito que eu tenho ao senhor aqui eu não tenho nada a ver com isso que queria que o senhor tirasse da cabeça, meu sobra tirasse da cabeça, não tenho nada a ver com isso no метra mметra, m� det É, acabaram com eu, acabaram com eu, vieram o caba botar na rádio que eu sou frango, que eu tenho um bocado de... fizeram uma fila de maço para mim comer, isso é negócio de caba safado. Vovô, você acabaram com o senhor, não foi a rádio não, foi os caba que comeram. Foi os caba que comeram quem, seu filho de rapariga, seu filho de rapariga safado. Me arrepende, seu filho de rapariga safado, seu cachorro, seu filho de rapariga safado. Vê para cá, vinha, 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 seu filho de rapariga. Tá bom, vovô, o senhor não quer mais falar comigo, não é? Eu não quero coja com você, você pode se lascar para lá, seu filho de rapariga, você é um caba safado. Eu gosto do senhor, vovô. Você é um nozinho de safado, você fez uma caba safada aí. Eu não tenho nada a ver, não. De caba safado, mentindo, me difamando, dizendo coja com eu. Acabou-se. Pronto? Vovô. Você não queria tomar conta do que tudo? Só não viu o que Serginho... Pode tomar conta do que tudo? Só não viu o que Serginho falou, não. Agora, primeiro, eu vou quebrar seus dentes. Eu vou ter o prazer de quebrar seus dentes todinho. Vou quebrar, vou dar um murro no seu olho, vai sair do outro lado. Que violência, vovô. Seu filho de rapariga. Vovô, eu só não viu o que Serginho disse, não. Serginho falou no grupo aqui que o senhor tem que... Só tem que ter mais calma. Rapaz, vai mais calma o quê? Caba safado, o meu neto. O filho do vizinho. Esqueça aquilo, esqueça isso, vovô. O filho do vizinho. Ele é uma criança, vovô. Filho com oito anos de idade. Vovô? Vovô? O que é que tá acontecendo? Que eu não tô entendendo nada. Eu entendendo o quê, meu filho? O senhor é folote, é? O quê? O quê, seu caba safado? É o quê, seu caba safado? O homem da rádio disse que o senhor é folote. E folote é o quê? Ele logo matava meu bichinho. Dei no bichinho. Vovô! Vovô! Isso é os amiguinhos da escola. Isso é os amiguinhos da escola rindo com ele. Mas não é com ele, não. Quem ia falar que não é ele, é o senhor. Se eu pudesse, hoje eu não botava neto nenhum na escola. Coi bichinho, tá tudo arrinhando um com o outro. Dizendo coisa com eu. Ei, seu avô, tava uma coisa séria. Tão fazendo fila lá no portão dele pra pegar... Negócio de caba safado, seu filho de rapado. Vovô, eu não tenho nada a ver com isso não, vovô. Você é caba safado, seu filho de rapado. Aí tem culpa eu. Claro, seu fresco. Não foi você quem inventou, seu porra. Vovô, quem aumentou essa história dizendo... Quem foi que disse que o governo foi o senhor? Ai! O senhor que disse ao homem dizendo que tinha comida do senhor. Ninguém comeu o senhor, vovô. Mas por que o senhor disse isso? Mas você, mas não era pra entrar dinheiro, mané? Vovô! Não era pra entrar dinheiro, mané? Eu confio no senhor. Não era pra entrar dinheiro, mané? Eu sei que ninguém fez isso com o senhor não. Mas o senhor foi mentir e aí Bill pegou. Não era pra entrar dinheiro. Não entrava mais dinheiro, mané. Entrava mais dinheiro. Mas nem dinheiro, nem nada. Nem a minha honra. O defeito do ser humano é esse. Agora tu tá sem dinheiro e sem caneca. Porque todo mundo tá perguntando, todo mundo tá falando... Rapariga! Se eu pegar você, eu pegar você, você vai ver o que eu vou fazer com você, seu filho. Rapariga! Olha! Você faz o seguinte... Tia, calma, vovô! Vou levar um pedaço de queijo com o rei. Sacar uma porra! Vou levar um pedaço de queijo do rei no ar. Calma! 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 Se você for para lá, não vai prestar para você não. Está bom, está certo. Mas não vai prestar mesmo. Está certo, meu filho, está certo. Não venha para cá não. Está certo. Vê senão, onde pegar você, eu quebro seus dinhos. Está certo, meu filho, está certo. Está certo, meu filho, está certo. Seu filho de rabariga. Me desculpe. Seu filho de rabariga, cabra safado, nojento cachorro. Nojento cachorro, cabra safado. Eu sou isso não, vovô. Você é mais ainda, você é mais ainda. Porque eu me esqueci de tanta sabadeza que tem na sua vida. Está certo, vovô, está certo. Rapariga, cabra safado, viu? Não apareça lá, não, viu? Você não apareça, não, viu? Está certo. Você não apareça, não. Desculpe, meu filho. Oxe. O que foi, vovô? Eu vou ficar com isso aqui lá. Se você chegar, eu pego isso aqui no seu pescoço, puxo aqui... ...e soa assim e pego dos seus ovos, amarrado dos seus ovos. Como é a cabeçada? Viu? Como é a cabeçada? Chegar aqui, você vê. Chegar aqui, você vê aqui, mano. Viu? Violência, vovô? Seu filho de rapazinho. Seu cara de rapazinho. Ele está bravo. Ele está bravo. Ele está bravo que soa porra, velho. Ele está bravo que soa porra, velho. Opa aí, velho. Ele está bravo. Ele ia me dar cabeçada, ia me dar rasteira. Ele estiver rindo, velho. Está por fora. Ele estiver rindo que soa porra. Falou, família. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pedir para... Eu vou ver se eu consigo fazer aqui agora. Espera aí. Deixa eu deixar aqui parado. E vou falar com o Mamute. Para fazer a ligação para ele aqui agora. Liga. Eu faço assim. É ao vivo. Se ele ligar... Mamute vai ligar para ele, família. Para... Deixa eu ver se liga. Pô, liga. Se passando pela comunidade que escutou aqui e está ligando para ele. Já dei ao Mamute alguns telefones, alguns nomes de pessoas que ele conhece, que vovô conhece. E... Vou ficar daqui quietinho, filmando. Pronto. Já pedi para ele ligar aqui. É, família. Aqui é doideira. Se eu for para lá agora, eu apanho. Mas vou ficar dali filmando. Só escutar o telefone tocar ali. Olá, 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 olá. Estou dizendo a vocês, velho, que aqui o canal é louco, velho. Eita porra, eu fechei. Alô? Alô? Quem está falando? Alô? Alô? Você ligou para quem? Aqui, ligou para quem? Você ligou para quem? Alô? Alô, Jacinto, ele é Jacinto do Leite. Alô? Alô, Marffin, Alô, Carvalho. AlOU Что N', Wilco? Alô? Alô, Alô. Passar caseiro lá da fazenda, é? É, como é que tu tá? Ah, tá rapaz, olha rapaz Eu faz mais de dois meses que eu não passo por lá meu filho Mas é por causa de tempo, diga seu Jacinto que A amizade dele não diminui nada não É porque eu nunca mais tive tempo de passar na fazenda dele meu filho Ali a gente boa demais, ele, a esposa dele, os meninos dele A falta de tu É meu filho, obrigado meu filho Eu não conhecia você não meu filho É porque lá é muita gente, muita gente trabalhando, muita gente Eu não conhecia você, vai ter que você trabalhar lá? Ah, já tem, já tem pra mais de treze anos já Ah, você é aquele velho branco feio, é? É, o cabelo branco, isso Ah, rapaz, é, eu sei meu filho Você tem um filho que é frango, né? Você tem um filho que é frango, né? Aquele, o, o, o Maguinho, né? É, eu sei É, eu sei, é Ele é frango, é É Aquele, 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 é frango Aquele Maguinho é frango, é Aquele Maguinho é frango Ele, ele, ele é frango Ele, ele é frango, sabe o que você sabia não? Ele não conhece, não é frango Conheço aquele, o, 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 com cinquenta anos nunca arranjou uma mulher nem nada Aquele aqui é frango Você não sabia nem que aquele seu filho é frango Ele não conto de nada não Olha, eu, eu peguei o seu número aqui Olha, eu peguei o seu número aqui Eu peguei o seu número no telefone de Jaci, rapaz Pra ligar pra tu Olha, fica tranquilo, fica tranquilo É o que que ele consegue com o problema que ele tá querendo, alguma coisa, né? Como é que é? Ele tá querendo algum negócio, alguma, alguma coisa que ele tá querendo, né? Ele disse, ele disse em dezembro que ele queria fazer, que ele queria, é? Diz o, diga o negócio a tu, ele tá querendo fazer o que, hein? Não, no final do ano aí Sempre ele quer, quer, quer que vá para os meninos e fazer, fazer lá O negócio lá da, do, 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 da piscina, né? Pra limpar as piscinas, as coisas lá Aí, bem, ele já quer que faça logo, é? Não, não, o negócio aqui é outra coisa Rapaz, eu digo o negócio a tu É, eu peguei o seu número aqui no telefone do seu Jaci E aí, eu digo, rapaz, eu vou ligar pra ele, vou ligar pra ele Porque eu digo o negócio a tu Nós estamos investindo agora na produção de leite de boi Rapaz Leite de boi ou de vaca? Leite de boi ou de vaca? De boi, de boi, diga o negócio a tu É bom, é bom tudo Diga a você Você já viu, já viu o boi da leite, meu filho? Que da leite é vaca Você não sabe não? Você não sabe não? Não, senhor, não, não Os boi dá leite Rapaz, é uns boi que chegou aí lá de Camboja O leite é bom todo Ah, senhor É os boi importados Eu digo o negócio a você É bom pra cãibra, pros ossos É bom tudo, tudo, tudo Dizem que dá um gasgado danado na hora da tacadinha Mas não te diz não Como é que o boi vai dar leite, meu filho? Você vai... Leite de vaca não? Tu nunca viu você dando leite de boi não? Não, porque lá tinha Lá de primeiro ele criava lá A búfala, né? Tinha a criação de búfala Mas é de boi Agora nós estamos tirando leite de boi também Aí eu queria saber se você queria uns dois litros Nós estamos vendendo por 80 reais o litro Mas eu digo o negócio a você Eu garanto que dá um gás na hora da tacadinha Que tu não vai ter cãibra mais O cabelo vai crescer Diga a você O negócio é bom todo Rapaz, é porque a minha saúde não é uma saúde muito boa Eu não vou querer não Vou querer não Muito obrigado, viu? Vou querer mais não Mas rapaz, diga tudo Tu vai gostar Eu tava... Deixa eu até aproveitar e dizer um negócio a tu Eu tava num curral tirando leite Aí eu ouvi na rádio umas coisas safadas tuas, rapaz Eu até queria certificar se é tu mesmo É tu mesmo aquele rapaz da rádio que tava esculhambando, é? Ah, da rádio daquele cara da safada do Bill? Rapaz Aquilo é mentira daquele cara da safada, rapaz Aquilo é mentira daquele cara da safada Não assista a rádio daquele safadão, rapaz É mentira daquele cara da safada Aquilo é o corso de safada, rapaz Aquilo é o corso de safada Eu tô doido pra ir lá Eu tô doido pra ir lá Porque Mané Tiquinho não deixou eu ir lá Porque eu ia lá Eu ia arrebentar aquela rádio dele todinha E eu não tô aí Daqui pro final da semana eu vou lá e quebro aquela porra todinha Entendeu? Aquilo é o cara da safada mentiroso, rapaz Você ainda liga pra eu pra começar a merda Eu disse que eu deu o cara pra mais de vinte Hã? Ele disse que tu deu o caneco pra mais de vinte Aquilo é um filho de rapariga Cara da safado mentiroso na agenda Porque eu não comi a mãe daquele fresca ainda E sabe de uma coisa? Não liga pra eu não Viu? Se liga pra você se lasse pra lá Para a pessoa não me ligar covarde Se liga pra lá seu frente Filho de rapariga Filho de rapariga Filho de rapariga